Fala pessoal, aqui você fala, é o BHPS direto do canal, o Mago Supremo. Bom pessoal, hoje iremos dar continuidade aí, a nossa aventura em Super Mario World. O clássico aí do Super Nintendo, episódio passado, a gente derrotou Bowser, mas não foi o fim da nossa aventura. Hoje a gente vai dar continuidade aí, e hoje eu vou trazer aí, liberando as fases secretas que não liberei, mas algumas vocês já viram durante a série. E, vamos ficar para o último vídeo aí, a rota da estrela que a gente vai fazer. Então bora lá, caso vocês queiram descobrir o que vai rolar nesse vídeo, fique aí que eu trarei logo, bye. Bom pessoal, voltamos aí, bora lá já iniciar a nossa aventura, estamos aqui no segundo mundo. Vamos iniciar aqui nessa fase da rosca secreta. Aqui é a fase da água, são duas rotas para liberar aqui. Fase da água, bem chatinha, esses peixes perseguidou. Algumas fases vocês já viram que eu já consegui liberar de imediato. Bora lá lá. Entra aqui. A musiquinha é boa, boa. Vamos lá, subi de novo. Botou o ar, mas eu peguei. E, ó pessoal, você vai se derrubar aqui. Pronto. Bora lá. Acabou ali, ouva. Bom, aqui é uma das partes que... É, meio peixe. Meio peixe. Aqui é uma das partes que nos interessa. Vocês viram que se a gente for até o final da fase, a gente vai liberar a parte especial. Aqui, vocês batem o P aqui, vai liberar essa chave. E aqui vocês vão liberar a fase ali para o castelo do fantasma, né? O passinho de liberar. Aqui, se você bater a fase, vai liberar uma escada ali para cima. Vou mostrar pra vocês rapidão. Quando chegar lá na hora de bater, eu vou dar um... Quando chegar na parte ali da chave, aí ao invés de vocês usar ela... Aqui, na parte aqui da chave, igual eu estava falando pra vocês, pessoal... A gente pega e... Ao invés de bater o P, a gente passa pra bater... Vamos parar lá na frente. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Lembra, pessoal, de curtir, compartilhar... Ativar o sininho das notificações, se inscrever no canal se não é inscrito... Aqui, a parte que interessa. O peixe pé fica seguindo a gente, só pra atrapalhar a gente. Vamos lá... Vamos lá... Vamos com a música da água bem tranquila... Vamos lá... Vamos pegar essa besta... Aqui, ó... Essa parte que interessa a vocês. É... Aqui, a gente vai passar batido... Por cima vem... Essa parte secreta aqui que... troca a minha para não passar por baixo dos peixes e aqui você bate o fim da fase, bora lá liberou essa parte, aqui mostrei como ele também faz para liberar aquela outra do negócio, vamos lá para a fase dos castelos fantasma, no castelo fantasma, na época não tinha conceito de casa fantasma, ela também era mais castelo, bora lá, aqui mais da manhãzinha e toma, algumas coisas que eu não lembro, não lembro e eu peguei a pequena da asinha que você tem que vir na manhã pessoal, porque se você vir na louca aqui, bateu o P, abriu aqui ó, fase saiu, bateu os bônus ali, acabou, vai fazer isso, você pega o P, vir para aquela parte lá do, das moedinhas e pronto vai liberar ali a, para ali, tem mais uma parte secreta aqui, mas não vai interferir na gente aqui vocês vão entrar no cano, vamos fazer aí a rosca secreta vai vc 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 aqui tem que ir na manhã, senão você cai lá no bêche do bêche do bêche do bêche Vê se ele entra no cano Não, 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 não Morre Pula aqui Pula Aí subimos Aqui você pega a estrelinha Que é bom pra caramba Pronto, batemos a fase aí pessoal Faz bem tranquila Vou passar Ficou meio concentrado aqui porque eu peguei a estrelinha Então ficou mais fácil Mas lembrando pessoal de curtir, compartilhar, ativar o sino das notificações Se inscrever no canal se não é inscrito E vou lá mostrar aqui pra vocês como é que ficou No mundo 1 não tem nada Vamos ver o mundo 3 No mundo 3 tem a fase aqui que já liberamos Basicamente a gente fez Todas as rotas que Faltam Pra cá Tudo certo Lá embaixo também, tá liberado Um calombinho Aqui também Liberados Decorre da A nossa abertura aí a gente foi liberando Todas as rotas que Eu lembro que é Liberável Tem alguma outra que eu não vou conseguir fazer aqui Mais ou menos Porque é essa aqui do Chocolate Porque Tem que ter uma manha muito boa pra você fazer um negócio que tem que fazer Vou dar uma treinada pra abrir Mas eu acho que De rota possível e de fase Já fizemos tudo Então vamos Iniciar A nossa Rota da estrelinha Eu já volto lá Na estrela Bom pessoal, voltamos aí Bora lá A gente tem aqui a Estrelinha Rota da estrela E pronto pessoal Chegamos aqui a rota da estrela Mostrei aí pra vocês no vídeo passado Como é que chega aqui Liberando as fases Essa coisa daí Hoje a gente liberou algumas que tava faltando Então bora iniciar aqui a Road Star Uma dica pra vocês Como é que vocês quiserem pegar o Liberar o Yoshi Liberar o Yoshi rapidão Deixa ele pegar a estrela E vai só Bora 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 A estrelinha Eu vou mostrar pra vocês aqui A questão das Parte que interessa a gente mesmo Nem viu que pegou ele Aqui tem umas peculiaridades aqui A questão da fase É Bem a fase de você Bater e botar Bater o Fase Final da fase Ai Tchau E ó Vejo vocês Entrando naquele cano ali Que é bem óbvio O vídeo passar Vem batendo a cabeça Aqui embaixo Aqui ó Nadando Com o Yoshi Que você chega nessa parte aqui E aí é só pegar a chave Que vai liberar pra vocês Aí você vai liberando a rota 2 Da fase das estrelas Bom Eu comecei meio revés estrelas né Eu comecei pelo segundo mundo Mas cada uma das fases Libera um mundo Então bora lá Liberar essa aqui Aqui ó Vai ter essa parte aqui Que vocês vão ter que Fazer Mas é melhor você subir Com o Yoshi Caso não tiver o Yoshi Essa parte libera Você pega a chave Bateu Liberou Se vocês pegar E bater ali na fase principal Vocês vão voltar pra cá Entendeu Então por isso que você tem que achar A rota secreta Bora lá A quarta Fase aí Terceira Nossa né Ih Perdi a vida As fases aqui Eu perdi o Yoshi Eu perdi o melhor Yoshi Oxi Dá um lag Não problema Não problema Não problema Eu passo do mesmo jeito Bom Bora lá Eu felizmente morri Vocês não viram Mas aqui é rapidão Passou por cima Perdi o Yoshi Perdi o Yoshi De novo Ah moço Não tem cabimento nisso não Bom Aqui chegamos na parte Onde a gente Interessa Vamos pro baixo Ó Vim aqui Rapaz Aqui ó Uma Uma Chegou aqui pessoal É Se vocês tiverem liberar todos os P Se dá pra vir pro baixo Se não Você vai ter que dar a volta ali E Fica um Yoshi Pra chegar lá Aí aqui vocês batem no cubinho E abre a chavinha Aí liberar a nova rota Lá Ah Vou mostrar pra vocês aqui também Aproveitando aqui Cada uma dessas estrelas Liberam a rota pra um lugar diferente Entendeu? Ó lá Vocês podem ver que cada fase tem Cada um buraquinho desse aqui tem Eu acho que esse aqui libera pro Bowser Entendeu? É isso mesmo Libera pro Bowser Tô Tô indo lembrando Tô lembrando Cada rota dessas estrelinhas aqui Dá um Num mundo diferente Ali vocês viram que dá na Na Que ele dá ali na Na floresta Eu acho que isso aqui dá no meio do mar Aquela Ilhazinha Só pra você cortar caminho Aqui dá lá no segundo mundo E bora lá que eu já volto na Na fase de novo Bora lá pessoal Vamos liberar aqui Aqui pessoal A gente é daqui de Yoshi Azul Azul Uba Pra vocês não ficar com medo de que onde vocês estão Aqui vocês pegam e usam o Yoshi roxo E aqui que é a parte que te interessa Tá vendo aqui? Aí você pega Pousa aqui E aí você só vem aqui Aqui tem até uma travada na fase Mas aqui com o Yoshi Você consegue chegar Entendeu? Vai voando que vocês conseguem liberar Aqui tem uma peculiaridade bem especial Aqui se você comer a chave Vai liberar aquela roda normal Só que essa aqui vai liberar Se eu não me engano Uma estrela especial Pra um outro mundo especial ainda Mais especial que a estrelinha Vou mostrar pra vocês aqui Eu chava É especial mesmo Especial É a fase bem interessante Vou mostrar pra vocês só aqui No próximo vídeo E vamos lá liberar essa rota aqui Com o Yoshi mesmo Vamos lá E o fio daquela Que a gente vai pegar É Vem voar Até onde vocês viram Ai meu Deus do céu Perdi Tartaruga Porquê-do Aí bora lá Pessoal lembrando de curtir Compartilhar Ativar o sininho das notificações Se inscreva no canal Se não é inscrito Bora E eu pedi a porquê do Yoshi de novo E eu pedi a porquê do Yoshi de novo Bora lá Galinha Bele Diferente daquela outra fase Das outras três, vamos dizer Se você conseguir completar a fase Vai liberar essa parte aqui Que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Vai liberar normal a rota Aqui vai dar, se eu não me engano O segundo mundo Isto mesmo Depois eu vou atuar na casa de castelo Pra liberar a rota Pra ficar fácil de transitar E vamos lá fazer aqui A primeira Estrelinha aqui Aqui é Uma dica fácil pra vocês pessoal Vem pro lado direito aqui Inicia a fase aí pro lado direito com a peninha E usa isso aqui Aperta pra baixo E aqui nessa chave Vocês vão liberar a parte que interessa Entendeu? E aqui vocês vão Liberar o mundo todo da estrelinha Bom pessoal Vou encerrar o vídeo por aqui Vai ficar pro próximo episódio O último episódio da nossa aventura aqui De Mario Vamos liberar aí a Rota especial aí Das estrelinhas Vocês vão ver uma mudança no cenário também Quando eles completar Então pessoal Se você gostou Curtiu Deixe seu like Compartilhe Ative o sininho das notificações É... Próxima série nossa Depois do Mario aí Não vai ser Mario Vamos trazer Ou Donkey Kong Ou Metroid Ou... Vamos ver aí Sugestões Nos comentários Então Fica muito agradecido Se caso não tiver nada Eu vou Vendo o que a gente faz aí E é isso pessoal Obrigado a todos Que tem acompanhado até aqui Uma boa tarde Boa noite Bom dia Boa madrugada E fui Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite A CIDADE NO BRASIL